Os consumidores de Mato Grosso estão mais conscientes na hora das compras. O reflexo disso no comércio é a queda no número de inadimplentes. Mas o sinal ainda é de alerta. Não gaste mais do que você recebe. As vitrines fazem de tudo para você comprar. O problema é na hora de pagar, né? Vai empurrando, vai empurrando, quando vê que acabou. Cartão de crédito, certeza. Toda vida. Parcela tudo? Parcela tudo que dá. Aí parece que é pouquinho. É, e quando vê, não é pouquinho. Aí a pessoa que compra mais do que pode pagar, entra na lista dos inadimplentes. Comprou mais do que devia. Mais do que devia. Mas segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, o cenário da economia em Mato Grosso está mostrando alguns pequenos sinais de recuperação. Ao contrário do restante do Brasil, que está em queda, em setembro diminuiu o número de pessoas com dívida na praça no Estado em relação ao mês anterior. Queda de 0,30%. Na comparação com setembro de 2017, a redução é ainda maior. Menos 3,13%. Em todo o país, a quantidade de pessoas com dívida teve um pequeno aumento em relação a agosto, 0,09%. E em comparação com setembro do ano passado, o número de devedores do Brasil inteiro aumentou 3,86%. É claro que esses resultados são animadores, mas ainda não significam que está tudo muito bom, que está tudo muito bem. Porque de acordo com a própria CDL, apesar da redução, ainda tem muita gente com dívida atrasada em Mato Grosso. Cerca de 48% da população economicamente ativa, ou seja, acima de 18 anos, estão inadimplentes em nosso Estado. Então é um volume muito alto que a gente espera aí, quem sabe, nos próximos meses ter uma redução. E a gente tem uma expectativa aí no final do ano, principalmente com esses empregos temporários, que a gente possa estar gerando também mais e assim fomentando, gerando a economia e fazendo com que as pessoas possam voltar a comprar, possam voltar a ter crédito na praça. A mesma pesquisa mostra que os jovens, entre 18 e 24 anos, foram aqueles que mais saíram da lista de inadimplência. O jovem também está se conscientizando em priorizar para que ele possa avançar. Agora, fale a verdade, estar com o nome limpo é bom, né? Pode vir comprar de novo, aqui não tem erro não. Só se der conta de pagar, né? Terminar o ano... Sem dívida.